Galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. No vídeo de hoje, a gente vai trazer o Poco X4 GT com 1452 de DPI no novo mapa do Free Fire, no ultra realista, alta resolução, tudo no máximo, tudo que você tem direito aqui nesse smartphone, ultra max, alta resolução, sombra ativado, filtros aqui no vívido que vocês pediram para trazer vídeos com filtros no vívido e o alto FPS ligado. A gente está utilizando também os mods gráficos do Game Turbo e vocês podem ver aqui que a DPI já está com 1452. A gente vai jogar e vamos ver como é que o Poco X4 GT se comporta com essa DPI no novo mapa ranqueado daquele jeitão que vocês gostam. Deixe o like no vídeo, inscreva-se aí no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E galera, a gente está rumo aos 900 mil inscritos. Então vem fazer parte aí da família Texel Smart. E se você tiver interesse em comprar um Poco X4 GT, o link vai estar na descrição do vídeo. A gente vai trazer uma partida ranqueada completa para vocês e depois eu vou trazer meio que um estilo de highlight aí com os melhores jogados. Tamo junto, confere o vídeo que está muito brabo. Meu amigo, você não sabe com quem você está se metendo. Derrubei um aqui. Derrubei outro. Eu vou tentar relar um kit bem aqui, galera. Rapidinho. Mano, aqui é muito massa o trocar tiro aqui dentro, mano. Muito doido, né? Mano, sinceramente. Eu estou tentando puxar a capa, mas eu não me acostumei, galera. Com essa ciência ainda, mano. Sério mesmo. Caraca. 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 Não deu uma derrubada não Não sei que tu não tinha derrubado não Que eu já vim aqui pra dar uma Uma ajudada, né Galerinha, tô pegando ainda a manha da Sense Aqui do Poco X4 GT Um aparelho muito bom Mas confesso pra vocês que essa sensibilidade Tipo de Jogar, né, com essa sensibilidade Eita É, mano É uma sensibilidade bem alta E é bacana Também, mano, é bom de jogar Pega aí o Vamos lá, tô curtindo, tô pegando a manha ainda Me perdoe se não Tô trazendo muito capa de qualidade pra vocês Mas agora eu acho que eu já peguei a manha Da puxada Mais ou menos Tá, então já peguei mais ou menos aqui A manha da puxada Então vamos ver aí como é que a gente vai sair Ao longo aí Dessa gameplay Bora lá Pior que eu só tenho um gelo Tenho 600 moedas Acho que eu vou passar ali na lojinha pra poder comprar uns gelos pra mim, né Acho que o Mano Moisés já bagaçou ele Ah, não bagaçou nada Olha aí o cara ali O papada boa Vou tentar subir o capa, né, mano Puxa, tem mais Tem mais, pô Deixa eu ver o meu squad aí Mano, não sei se eu consigo derrubar Papar o meu aqui Só tô atirando Vou pegar Derrubar bem que essa pedra, mano Sai de fora Já vi o último ali Não preciso puxar forte Tem que pegar a manha já da Tem que pegar a manha dessa puxada aqui, mano Não peguei a manha da puxada ainda, não Não peguei a manha da puxada Calma Não, mano, você vai ter que sair daí Muito bom te dizer isso aí, mas você vai ter que sair daí Boa Ele tava só esperando, mano Tava só esperando eu colocar o coco Bora sim, bora, mano Corre, 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 corre Caraca, mano Caraca, mano Calma aqui Boa, mano Calma Calma Mano Galera, sério mesmo O que é isso aqui, mano? Que parte dessa, fiote É agora É agora É agora É agora Puxa, mano Ah, não acredito Não acredito, mano Esse cara ainda de cima Ele tava ali ainda, esse chato, velho Sei que a galera já tinha deitado esse cara, mano Cara chato Boa, time Ô, mano, sério, na moral Que partida boa, velho De jogar Na moral mesmo Muito boa mesmo Estamos subindo Vamos pegar um mau mestre aí, mano Logo mais aí Nós chega Fiz 12 killzinha Só pra dar uma aquecida também na sense Bora lá Mano, não precisa puxar forte Eu tenho que lembrar disso aí Eu tô com DPI alto, mano Quase nem precisa puxar a capa, pô Mano, ele tava salvando Salvou? Salvou, sei lá Pô, velho Esse mapa aqui é muito bom Eu tô gostando demais dele, mano O que vocês estão achando, galera Do mapa aí Desse mapa novo, mano Fala pra mim O que vocês estão achando, velho Vocês estão curtindo ou não Esse mapa Eu tô gostando Olha o cara lá Aí, ó Depois que eu pegar a manja Já era, pô Que pena, mano Fizãozinho aqui já Derrubei aquele ali Que eu queria fazer Como é que se diz? Aqueles caras que caem solo Vezes squad, mano Caraca, mano Caraca Não foi eu que deixei Lá-los caras, não Pesa boa Que bala, mano Então, galerinha O que você achou do vídeo hoje? Poco X4 GT Com 1452 de DPI No novo mapa do Free Fire No Ultra Realista Gostou? Deixa uma nota aí, galera Nos comentários Pra minha jogabilidade Eu tô tentando melhorar Assim, essa DPI Descrição do vídeo Tá bom, tropa? Tamo junto demais É nóis Valeu Fiquem com Deus Que Deus abençoe todos nós E até o próximo vídeo, hein? Deixem nos comentários Os vídeos que vocês querem ver Aqui no canal também Que isso vai me ajudar A trazer um conteúdo De qualidade Ainda mais pra vocês Tamo junto Fui!